Toda a estrutura das paredes, aqui por exemplo da Igreja da Ordem, tem paredes entre 60 e 100 centímetros, um metro de largura, todas com pedra, como nós temos nas ruínas de São Francisco lá em cima. Essas pedras com argamassa específica e está aí, em pé até hoje. Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos dando mais uma subidinha para o povo ir conhecendo. Vamos lá, porque lá tem mais uma igreja lá em cima, a gente está vendo a torre dela aqui. Temos, aquela igreja é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos de São Benedito. Ela tem esse nome grande, que a gente chama de Igreja do Rosário. Ela foi construída pelos negros escravizados naquele período, infelizmente nós temos essa mancha da história, da escravidão, que assolou o Brasil e que nós não podemos esquecer, sempre temos que ter essa referência. Curitiba teve isso também e precisa ser sempre lembrado. E essa igreja foi construída pelos negros para que eles a utilizassem também. E por meio dela, eles criaram uma irmandade, a Irmandade de São Benedito, que foi fortíssima aqui na cidade de Curitiba. Então haviam as irmandades que regiam muitas das questões administrativas até da cidade, da vila, melhor dizendo. E a irmandade deles era bastante forte nesse sentido. Essa primeira igreja foi demolida, era uma igreja em estilo colonial e foi construída a que a gente tem hoje ali em estilo neobarroco em 1946. Então você vê, né? Uma coisa mais recente, né? Aqui nós acabamos de passar aqui o Memorial de Curitiba, que também é uma outra parte da história que nós vamos deixar para quem vem visitar. Porque daí tem que entrar lá dentro, tem muita história, muita... Eu faço aulas passeio aqui dentro também, hein? Então, quem tem interesse em conhecer um pouco mais ali, nós já deixamos para entrar em contato com você. O Memorial de Curitiba é fantástico, é histórico e não acaba mais aí dentro também. Tem muita, muita, muita coisa legal. E é um passeio bacana até, porque se você pega um dia de chuva ou alguma coisa, você pode vir ali, está no espaço coberto. Tem lugar interno, coberto, bonito, tem toda uma estrutura e ele, pela arquitetura só, já vale a pena. Além das obras de arte, peças históricas, então aí a coisa fica melhor ainda. Então, olha, aqui nós já estamos chegando nessa outra praça que, né, Claudio, nós costumamos dizer que tudo aqui é Largo da Ordem, né? É, eu também achava que era tudo Largo da Ordem. E não é, se a gente para para ver, assim, na etimologia do termo, Largo da Ordem, é só ali, abaixo, onde tem o Largo da Ordem, por causa da Igreja da Ordem. Aqui já não é mais, aqui antigamente era o Largo do Rosário, por causa da Igreja do Rosário. Hoje é a Praça Garibaldi, né? Praça Garibaldi, em homenagem a Giuseppe Garibaldi, por causa da Sociedade Italiana Giuseppe Garibaldi. É que fica lá em cima. É a Sociedade Garibaldi, que fica lá em cima. A Garibaldi não é aqui, é mais pra cima. É aquela arquitetura, é esse prédio grande ali. E tinha também um bailão, que a gente vinha na segunda-feira aqui. É, exato, que era o Novo Operário. Isso, o Novo Operário. É, o Novo Operário, que fica lá nas ruínas de São Francisco, lá na Praça João Cândido. É, tanto que a gente tinha vergonha de dizer que ia no Operário, porque ele é muito velho. Então, a gente dizia que ia no Opera Hill. No Opera Hill. É, que a mesma só mudava a geografia, só o jeito de ler. Só mudava o jeito de falar, né? Essa igreja aqui, ela foi mil. Essa igreja do Rosário. Ah, que interessante, acho que é bem legal pra mostrar. Ó, vamos ver aqui o desenho bem de perto dela. Olha que interessante, o pessoal de casa vai gostar disso. Aqui na igreja do Rosário, nós temos esse azulejo, onde tem lá em cima o desenho de Nossa Senhora do Rosário. E abaixo é a vila de Nossa Senhora da Luz, ou seja, Curitiba, onde tem uma igrejinha, que é a primeira igreja do Rosário que existia aqui. E uma casinha escondida no meio do mato só. E tem, uma casinha lá. Mais nada, né? Ela era... Como dizem, era tudo mato, né? É. Era um lugar onde só tinha... Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Ah, eu falo do tempo onde era tudo mato aqui, né? Então, é interessante. E aí, quando a gente vai falar da Araucária, tá em extinção, a gente vai pro interior e vê tanta, mas olhando, né? Olha a quantidade. Era tudo Araucária que tinha nessa região aqui. É, olha, o artista que fez o azulejo representante. E ela demora muito pra ficar daquele tamanho novamente, pra crescer uma arauzária. Exatamente, ela leva muito tempo, né? Essa aqui na frente é outra igreja? É outra igreja, né? Não católica, presbiteriana. Muito antiga, histórica também. Ela é de 1935, né? A igreja presbiteriana independente, né? Que tá aqui, sempre compondo essa paisagem também, nessa arquitetura, né? Que tem, eu acho muito interessante o detalhe das colunas, né? Da igreja, que tem aqui a primeira base, as colunas da ordem jônica, né? Ou melhor, dórica. Depois a ordem jônica, né? No segundo andar da torre ali, né? E a ordem coríntia, né? Nos capitéis, a gente vê. Bem ao modo grego mesmo, né? Então, essa igreja já é dos anos 30 aí. Quando eu era criança, a gente via muito boteco e igreja. Hoje a gente vê muito igreja e academia. O povo mudou um pouco. Se procurar um boteco hoje, você já pode não achar, mas tem os horários pra... É, lá, tudo bem. Então, ele teve uma mudança, né? Teve um formato diferente. E esse danado aqui, ele foi tão correndo, tão correndo, que ele se enfiou na pedra. Esse aí ficou estático aí e falou, é aqui que eu vou ficar. Esse é o nosso famoso cavalo babão, né? É um nome carinhoso que nós chamamos essa fonte, mas na verdade é a fonte da memória. A fonte da memória, ela foi feita, a pedido da Prefeitura de Curitiba, nos anos 90, em 1996. Quem fez essa escultura foi o Ricardo Todd, um artista aqui de Curitiba, que tinha um ateliê aqui, inclusive, na Rua São Francisco, aqui bem próximo, né? E ele fez uma homenagem aos cavalos dos imigrantes, aqueles que a gente estava falando. Exatamente, que vinha aqui no Lago da Ordem pra vender os seus produtos e tudo mais. Então, ele está aí, o cavalo, como que nessa parede, nessa estaticidade do tempo, quase que preso numa linha do tempo. Hoje, em Curitiba, tem uma lei que proíbe o cavalo puxar charrete e tudo. Então, ficou só pra história mesmo. Só pra história mesmo. Agora, né, não pode mais. Ficamos isso na lembrança e como eles auxiliaram tanto imigrantes e tanta gente a se locomover aqui pela cidade. Um amigo meu, doutor Barger, falou assim, do viés da pesquisa, que existe muita questão do viés da pesquisa. Do viés da pesquisa. Aí, o pessoal que defende a utilização do cavalo puxando charrete, fala assim, é, mas a estrada graciosa não teria sido feita sem o cavalo. Mas hoje, nós temos uma tecnologia que nós não precisamos mais usar o cavalo. Exato, exato. Então, se a gente pode poupar, pra que vai ficar prejudicando ele? Exatamente, não há necessidade que se utiliza pra outras coisas, né? Olha, aqui tem peixe também. Em Curitiba, tudo tem uma representatividade, tudo tem uma história. E nós não vamos ficar contando tudo também, porque a pessoa tem que vir aqui fazer esse passeio, conhecer. Tem que olhar, olha, isso que você até falou, ó. Você olhou pra uma luminária e já viu um símbolo, um peixe. Se a gente olha pelo chão. A calçada, né? A calçada, os desenhos da calçada, o pedi-pavê. Tudo tem simbologia, tudo tem referência, tudo tem história pra ser dissecada e analisada. Então, a nossa cidade é assim, né? As famosas pombinhas de Curitiba estão aí ainda. Estão aí, sempre esperando alguém... Ficar embaixo delas. Ficar embaixo delas pra elas fazerem alguma coisa em cima. Aqui eu tive, esses dias atrás, num domingo, aqui na frente dessa casa, que é a parte onde eles vendem quadros, arte, né? Exato, exatamente. Que é muito bonito, tem muita coisa bacana. É, vou ir pela parte de pedestre, mas exato. Aqui é um lugar onde a feirinha do Largo da Ordem, né? Que já é antiga aqui, que a gente chama de feirinha, mas é uma feira imensa, né? Ela atravessa quadras e quadras aqui, né? E que traz toda essa vida pro Largo da Ordem aos finais de semana, aos domingos, né? Especialmente, né? Não existe muito aqui, né? Então, ali nós temos um em cima do cavalo. Tem um em cima do cavalo, que é o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, lá naquela escultura do cavalo, né? Ele, que é o chamado herói dos dois mundos, né? Ele está bem em frente ao edifício que leva o seu nome, a Sociedade Giuseppe Garibaldi. Que os italianos, imigrantes, construíram também no final do século XIX, para que houvesse um lugar de auxílio mútuo para as festividades da comunidade italiana em Curitiba. Então, esse lugar foi muito utilizado para isso. Foi confiscado durante a Segunda Guerra, todos aqueles problemas que houveram nesse período. E hoje ainda tem esse nome, né? É um prédio bastante bonito, né? Eu olhando ele em cima do cavalo ali, eu acho que eu nasci na época errada. Porque eu vi uma pesquisa de dia atrás que o ser humano, ele começou a crescer. Então, antigamente o povo não era tão grande. Era um em 65, a altura dos mais altos. Então, eu acho que eu nasci, que eu encolhi. Acabou indo contra o processo. E a gente vê todo esse trabalho aqui da questão até dos muros, de como era feito. Como eram feitos esses muros. E como era feito todo o trabalho da arquitetura. Não era só fazer uma casa. Não. Era um palacete. Era todos os adornos. Exatamente. Tudo dentro do espaço edificado tinha o seu sentido, a sua usabilidade, os elementos simbólicos. Um dia nós pudemos ver, por exemplo, o Passo da Liberdade, que é outro lugar fantástico. É um tema para mais. Mal passei mais um programa. Que fala muito sobre uma Curitiba do início do século XX. Enfim, que tem todas as características simbólicas na sua arquitetura. Então, é mais um lugar riquíssimo nesse aspecto também. E esse mês é o mês de aniversário de Curitiba. Mas não existe o mês certo para passear. Se você vem no inverno, no frio, ele tem seu encanto. Se você vem no verão, ele tem seu encanto. O passeio público ali mesmo, no verão, é um excelente passeio. Porque ele tem aquelas árvores, ele tem todas aquelas sombras, ele tem todo um espaço para você poder visitar, para você poder... Como nós comentamos, em bastante locais fechados também. Exato. Aí nós temos a parte gastronômica de Curitiba, que é uma maravilha. Que é várias culturas. Eu até vi dizer que aqui na Feira do Lago do Áudio, eu vi um vídeo, eu tenho que confirmar ou não, que você tem ali até esses animais que eles comem. Como é que eu vou dizer? Esse escorpião... Olha só! Para vender ali uma barraca que é colhido na estufa do Jardim Botânico, esses pequenos animais. Olha só essa, eu não sabia também. Eu quero vir, quero conhecer, ver se tem e mostrar para o pessoal. Sim, sim. Porque são culturas diferentes que você consegue encontrar. Às vezes a gente sai daqui para ir para outro país, mas você tem tudo isso aqui dentro. Você imagina, aqui em Curitiba nós temos uma mescla de etnias, né? A cultura de tantos imigrantes, negros, os próprios italianos, portugueses, enfim, alemães, japoneses, árabes, toda essa mescla de povos, né? E traz, lógico, uma cultura bastante... e toda uma referência também na nossa tradição Curitibana Campeira, que vem lá... Lá da Erva Marques. Exatamente, e até antes ainda, hein? Uma das situações que na faculdade, a gente conversando muito, diz que essa questão do Curitibano não dá bom dia, boa tarde, diz que já vem da questão da parte da guerra. E como veio muitos imigrantes para cá, e eles estavam em guerra nos seus países de origem, nas bancas de jornais, então tinha jornais escritos em várias línguas ali para cada etnia comprar a que pudesse entender, e esse pessoal não conversava. Curitiba, e aí ficou essa cultura de não dar o bom dia, de não dar o boa tarde, tanto que nós temos alguns bairros de Curitiba que ainda tem essa questão de etnia. Ah, lá moram os alemãos, lá moram os ucranianos, os italianos... É bastante presente ainda, né? O Rosalía... Exatamente, essa coisa... Essa parte da ruína aqui, a ruína do que é esse aqui, o que tinha aqui? Ah, aqui é uma história muito interessante, toda essa parte aqui que nós estamos, nós estamos aqui na Praça João Cândido, né? Pouca gente sabe... Que não é Largo da Horde também. Não é Largo da Horde, né? É a Praça João Cândido. A Praça João Cândido, ela tem um outro aspecto. Tudo bom, Angelo? Como vai? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? A Praça João Cândido, ela está nesse alto, que é o chamado Alto São Francisco. Aqui já é o bairro São Francisco. E o Alto São Francisco, ele foi por muito tempo chamado também de Alto do Observatório, porque dizia-se que aqui era possível observar grande parte dos ao redores. Os prédios maiores eram dois andares, então... Exatamente. E quando ainda nem havia prédios, né? Por exemplo, quando havia só a pequena vila de Nossa Senhora da Luz. Veja lá embaixo, que aqui a gente vê ali a... A torre da Igreja do Rosário. Já a outra fica mais... Um pouquinho mais embaixo, a Igreja da Ordem, dá pra ver também a torre aqui, né? Dentro dessa moldura que as ruínas fazem. Daqui você via a Serra do Mar. Era perfeitamente possível ver a Serra do Mar. Tanto que há uma imagem de um pintor, um aquarelista, o Jean-Baptiste Debré, né? Se procurar na internet, já acha. O Debré, ele veio pro sul do Brasil em 1827, que ele veio com a missão francesa, tudo mais, pra fazer o retrato do Brasil nas suas aquarelas. É um pintor histórico aqui do nosso Brasil. Ele, aqui, justamente nesse lugar, colocou o seu cavalete e teve a visão da Serra do Mar e da pequena vila. E ele fez, ele pintou na sua aquarela, a primeira imagem conhecida de Curitiba. Primeira fotografia da época. Exatamente. Ele não tinha câmera, não tinha nada. Era tudo no pincel, né? Ou no lápis ali, né? E aqui também era possível se ver, dizia-se, quando não haviam os prédios, logicamente, era possível se ver os campos de São José dos Pinhais. Quando em tempo bom. Tudo aqui era possível ter essa visualização. Então, por isso, era chamado o alto do observatório. Esse alto do observatório... A gente olhando ali atrás, aquele prédio que é o antigo prédio da Telepar, também, na época, foi construído por ser um dos pontos mais altos. Por quê? Porque necessitava de ter antenas que conseguissem pegar tudo. Comunicação. Era um lugar muito propício pra isso, né? É ainda, né? E a gente vê, olha, esse lugar aqui, nesse alto, né? Se a gente vê em mapas mais antigos da vila, a vila era só lá embaixo. Aqui, esse lugar já era o morro afastado da pequena vila, lá embaixo. Hoje, lógico, tá totalmente dentro da cidade. O coração da cidade está por essa região. E aqui foi colocada uma pequena capela, que era a capela de São Francisco de Paula. Essa capela ficou aqui por 100 anos, mais ou menos, no século XIX inteiro. E a intenção era se fazer dessa capela uma grande igreja, a igreja de São Francisco de Paula, que ia ficar nesse alto, né? Então, começou-se a construir essa igreja, né? E aí, começou a construir a fachada da igreja. Que é a parte que está ali da ruína. E essa parte que nós temos hoje das chamadas ruínas de São Francisco. Onde nós temos ali o portal, a porta de entrada da igreja. Nas laterais seriam erigidas duas torres, né? Então, as paredes viriam até aqui mais pra trás. E onde tinha a capela, que é bem no lugar desse edifício amarelo aqui hoje, essa região da capela seria o altar da igreja. Seria o presbitério da igreja. Então, tudo ficaria ali, né? Então, olha que interessante. Nós estaríamos aqui bem dentro da igreja, se ela existisse. E eles desistiram dele fazer? O que houve? Aconteceu uma série de problemas relacionados, tanto com a morte do patrocinador, por assim dizer, o Manuel Gonçalves Guimarães, quanto também com a necessidade das outras igrejas, como nós vimos lá a Igreja Matriz, que depois foi demolida, ela precisava de reformas. A Igreja da Ordem precisava de reformas. A Igreja do Rosário precisava de reformas. Então, a população viu as outras igrejas que já tinham precisado de reformas e mais uma construindo. Está meio complicado essa história. E o bacana, vamos chegar ali perto, para nós mostrar, como é que era o processo construtivo. Quando você falou ali que tem paredes de até um metro, aqui a gente está vendo como é que ela é sem reboco, sem o acabamento. Sem o revestimento. Como ela era montada na... Exatamente. Aqui a gente tem exatamente esse processo construtivo do século XVIII, século XIX, que Curitiba teve principalmente nas suas igrejas. A Igreja da Ordem é exatamente desse jeito aqui. Desse formato. no seu interior. Tem muito dessa semelhança aqui. Essas pedras brutas, rústicas. Eu acho, na minha opinião, que eles desistiram de fazer igrejas aqui porque não dava para fazer um túnel, que era muito alto. Voltando à história... Não conseguia, né? Olha, essa história dos túneis, Claudinho, é muito interessante. As lendas. Está vendo esse edifício que nós temos aqui atrás? Esse aqui é o edifício, o Palácio Garmater, que foi, por um período também, sede do governo do Estado, bem naquele período da Segunda Guerra. Por ele ter sido sede do governo, foi feito, sim, um túnel para fuga, como o governador, enfim, alguém importante precisasse sair dali por alguma questão relacionada à guerra, tinha um túnel para sair dali até um outro lado da rua ou nada muito longe, né? E ele foi feito. Mas essa lenda foi se espalhando a certo ponto. E tinha mais outros e outros. Onde aqui mesmo, que é uma região onde traz muita história de mistério, esse lugar todo, até com o pirata Zumiro, né? Sim. É uma outra história que tem uma hora que a gente pode contar. O primeiro pirata, um dos grandes piratas que ele teve. Nessa região amplificava, é. Aqui diz que ele chegou a enterrar alguns dos seus tesouros, seus potes de tesouros. Aí falavam que ele passava por esses túneis, que esses túneis ligavam as igrejas do centro histórico. Tinha gente, eu já ouvi história até que falava que esses túneis iam daqui até Paranaguá. É, túnel. Então, olha só, né? Mas lógico, né? E uma lenda, né? Que data que foi essa construção? Essa construção, ela começou no início do século XIX, né? 1800, mais ou menos. Esse pinheiro aqui veio bem depois. Esse aqui já veio um pouquinho depois. Bem depois, senão eles teriam tirado aqui na época. Eles devem ter feito a terraplanagem na enxada. Devem ter feito tudo na enxada, porque não tinha máquina. Tudo no braço, na unha. Para preparar esse espaço. Exatamente. E depois, o Cândido de Abreu, isso já em 1915. De novo, lembra que a gente falava o Cândido de Abreu lá no passeio público? Ele aqui também fez um acordo com os religiosos da antiga capela que existia aqui, já que as obras não iam para frente. A capela também estava já meio deteriorada. Fez um acordo com eles. Olha, eu cedo para você, a prefeitura, um terreno que tem ali na roça do Anhamarinho com a desembargador Mota, para vocês construírem a igreja de vocês lá. Eu fico com esse terreno aqui e aqui eu vou construir um outro edifício, que é o Belvedere. Esse que a gente tem aqui hoje, o Belvedere em francês é Mirante. Aqui funcionou o primeiro observatório da cidade de Curitiba, pela Escola de Engenharia do Paraná. Por causa do Lugar Alto também. Podia ver tudo hoje. Está igual máquina fotográfica de revelar filme, já não serve para mais nada. Já não serve para mais nada. Já tem outras situações. Aqui o Belvedere, ele funcionou depois da primeira rádio do Paraná, teve a sede dele aqui. Portanto da Altura também. Portanto da Altura, a PRB2, esteve aqui como a sua primeira sede, as antenas ficavam aqui. Depois, enfim, teve vários outros usos e hoje o Belvedere, além de um café, bem interessante que tem aqui embaixo, em cima fica a Academia Paranaense de Letras. É a sede deles aqui, a Academia Paranaense de Letras. O bonito é a questão da arquitetura. Gente, hoje com todas as máquinas, com tudo que a gente tem, não se faz mais porta em arco, não se faz mais detalhes, não se tem mais esse cuidado na parte de ferro de fazer o dobradoque. Esse aqui é uma obra nova. Exato. Isso aqui é uma linha reta à vida. Contemporâneo. Nas obras antigas, você vê muitos adornos, muitos detalhes puxando para a erva mate, puxando... E todos os detalhes têm uma história. Se você chegar aqui e pegar aquele arco que está em cima da casa, eles vão te contar. Na pesquisa, você vai descobrir que ele tem um fundamento. Só como uma breve referência, a gente pode planar isso num outro momento também. Aqui o próprio Belvedere, toda essa linha de desenho dele é de uma categoria, de um estilo arquitetônico chamado Arte Nouveau, que traz todos esses elementos mais floreados, esse desenho mais ornado, enfim, com características bem específicas também. Diferente do que a gente viu de lá para cá. Exatamente. Já traz outra estilística para a arquitetura, para a beleza da arquitetura. Então, exatamente. Rogério, eu vou agradecer você por enquanto. Nós vamos ver se a gente não faz mais uma série dessa para mostrar um pouco mais da cidade e agradecer a você que está em casa e que acompanhou a gente aí. Quer conhecer um pouco mais? Mas entra em contato com a Rogério, está aí o WhatsApp dele. A Genovisa, a criançada, traga a criançada para conhecer essa história. Por quê? Porque vai durar muitos e muitos anos na memória deles. E quando eles estiverem passeando por Curitiba, eles vão lembrar um pouquinho disso. Exatamente. Para contar para os netos, para os bisnetos. Exatamente. Nas redes sociais, o meu nome me encontra também. Essas aulas passeio e outra, a gente encontra a história de Curitiba de uma maneira bastante presente na nossa vida. Precisamos entendê-la cada vez mais e vivê-la. E assim, de maneira informal, a gente consegue ter um... Esse é um passeio, Rogério. Até para as empresas hoje, trazer seus colaboradores para conhecer um pouco mais da cidade que eles estão atuando. Exatamente. Um pouco dessa história das raízes. Porque através de conhecer as raízes, você vai saber como é toda a estrutura da sociedade. Com certeza. E assim a gente reforça a nossa identidade, como curitibano, como paranaense. E entende a nossa própria história. E a gente sabe para onde a gente vai, né? É, isso aí. Só assim. E se quiser aproveitar o domingo e vir, o Lago da Áudio hoje é que tem a feira. Tem carros, exposição de carros, arte, cultura, culinária, tem de tudo para você. Exatamente. Fica o convite, né? Valeu, Rogério. Obrigado. Muito obrigado, Claudinho. Bom domingo a todos. Obrigado, pessoal.